O volume de serviços no Brasil apresentou crescimento em maio na comparação com o mês anterior, de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. O avanço foi verificado nas cinco atividades pesquisadas. A diferença entre abril e maio é de 0,9%. Com esse resultado, o setor de serviços fica 8,4% acima do volume registrado no período pré-pandemia. E apenas 2,8% abaixo do melhor nível da série histórica, em novembro de 2014. Depois de dois anos de instabilidade, um sinal de recuperação econômica. Quando o setor de serviços vai bem, a economia vai bem. Quando o setor de serviços entra em recessão ou entra em desaceleração, ele acaba afetando também toda a economia. Todas as cinco atividades que fazem parte da pesquisa tiveram alta. Serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais administrativos e complementares, transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços. Entre os serviços prestados às famílias estão as academias, que viram o movimento aumentar consideravelmente este ano, com a melhora do cenário pandêmico. A maré é a favor. Agora a gente tem que controlar e ter pé no chão para aproveitar esse momento que a gente sabe que é muito oscilatório. E nesse momento estamos a favor. Então temos que agradecer bastante e curtir muito esse movimento e querer potencializar mais e mais. Ainda assim, o destaque ficou com o setor de transportes, com expansão de 0,9%. Esse crescimento do setor de transportes foi impulsionado pelo transporte rodoviário de cargas, seguido pelo rodoviário coletivo de passageiros, gestão de portos e terminais, transporte ferroviário de cargas e, por último, a parte de armazenamento de mercadorias. Obrigado. 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 Obrigado.